Amigo, um amigo que é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Vamos começar mais ou menos assim, ó Contes, 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 contes Contes são, contes são É do Flamengo Do Flamengo, do Flamengo Uma vera franê Chia, tchia, tchia, tchia Tem gente se deu, eu sei Voi da paquina, Ofideira A paquina brilhrará Amigo, mano, o beat é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Come de costume, né? Bom de foda, 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 foda Bom na troca, troca, troca Quem não gosta, eu só lamento Abab A baqueira é do vasa Na baqueira tem os cara Muito interessante é o mesmo tempo com essa plantia O pé pontinho é Uk Ganz oba, oba Na barreira tem os caras, muito interessante ao mesmo tempo Que assaltante ao mesmo tempo é traficante Essa é a tropa do Flamengo Na barreira tem os caras, muito interessante ao mesmo tempo Que assaltante ao mesmo tempo é traficante Na barreira tem os caras, muito interessante ao mesmo tempo Que assaltante ao mesmo tempo é traficante Essa é a tropa do Flamengo Essa é a tropa do Flamengo Flamengo Flamengo, 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 Flamengo